Música Estrela da manhã, príncipe da paz Poder divinal, justiça eficaz Rei do universo, seu nome eu confesso Jesus Aleluia Ponte de alga viva, raiz de Jessé Doce pão da vida, inspiração de fé Pai da eternidade, caminho e verdade Jesus Acertado sobre o trono, ele está O seu nome é maravilhoso Ninguém tinha reivindicado Foi Deus quem a colocou Com autoridade pra reinar E os anjos cantam para eles Redire-se Jesus 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 Ele é o vencedor da cruz Guarda-te, pai Príncipe do sé Essa é a chuva Cosa de escala A chuva Na sua chuva A 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 chuva Tela A chuva A chuva A chuva A chuva Espíte no céu